Olá meu povo, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Pessoal, hoje sabadão, dia 17, agora são 14 horas e 25 minutos, vamos ali na praia ver como é que está o movimento nesse sabadão, né? Estou aqui com minha esposa Cristiana, Davizinho e sua amiguinha Luísa, então bora lá ver como é que está o movimento nesse sabadão. Bora lá? Então tá, aquela é a vida, Sérgio, bora para o vídeo. Olha aí pessoal, então vamos iniciar a partida aqui, né? Maré está alta nesse exato momento, não sei precisar qual que é a maré nesse exato momento, pessoal. Mas olha só como é que ela está alta, olha aí que bacana que esse local aqui, né? Sabadão, geralmente o sabadão aí está dando bastante gente, né? Está vindo bastante gente, então nós vamos caminhar lá em direção aí à praia, né? A maior movimentação de pessoas e vamos ver como é que está lá. Mostrar para vocês aí, atualizar o pessoal aí, né? Pessoal ligadinho aí que quiser vir para cá, aqui para São José da Coroa Grande amanhã, acredito que também vai estar legal, né? O tempo aí faz uns dias aí que está legal, né? Às vezes chove, mas é bem pouquinho, então está bem bacana. Nossa, a praia está bonita, olha só. Vem aqui que eu vou te arrumar para você. Olha aí. Vamos lá. E o Davizinho dando trabalho como sempre? Eita! Olha aí pessoal, olha aí como é que ele é embaçado, ó. É, ele quer fazer o que ele quer, o bicho é figura. Olha lá. Olha aí pessoal, então olha aqui já. Já de começo aqui do ladinho do bairro Rei do Sururu, lembrando pessoal que o bairro litoral, ele está fechado nesse período aí, né? Segundo o pessoal aqui, os proprietários aqui, vai ser reaberto aí a partir de setembro, a partir do mês que vem, vai ser reaberto aí o bairro litoral Rei do Sururu, beleza? A informação aí, esses dias o pessoal perguntou aí, mas toda vez que você passa ali no bairro litoral Rei do Sururu, está fechado, né? Então é por conta disso aí, tá pessoal? Então, esse segundo o pessoal aí, mês que vem, a partir de setembro, o pessoal vai reabrir aí também, né? Olha aí. E do ladinho aí, né? Tem outros bares aqui. E olha só como é que está movimentado, está bacana. Já no comecinho aqui já está bem bacana. Vamos seguindo aí, mostrar para vocês como é que está. Bora lá. Lembrando que amanhã a gente vai voltar aqui para mostrar o Domingão também, pessoal. Eu ia, desde ontem aí, que eu ia produzir um conteúdo lá nas praias de Maragogi, mas não foi possível, o pessoal deu um problema, deu um problema no nosso veículo aí. E aí demos uma ajeitada aí, mas aí quando foi a tarde, deu problema novamente, a bateria também arriou de vez. E aí tivemos que comprar uma bateria nova hoje, aí eu só consegui pegar essa bateria mais tarde, né? Faz pouco tempo que nós conseguimos trocar a bateria aí. E então, aí vamos fazer os nossos conteúdos aqui por aqui mesmo, pessoal. Aqui por São José da Coroa Grande, né? Estava previsto aí no sábado, no sábado a hoje aqui eu produzi um conteúdo lá nas praias de Maragogi, mas não foi possível, beleza? Lembrando, pessoal, que semana que vem vai ter conteúdos lá das praias de Maragogi, né? Vai ter umas marés baixas aí, inclusive semana que vem vai ter uma maré negativa, né? Uma maré rara aí durante o ano. É isso aí. E aí? Olha ele aqui, ó. Tranquilinho? Beleza? Segue o canal de um homem. É, aqui é desenrolado, viu, pessoal? Um abraço, valeu. Olha aí, que é que tá bacana hoje aí, pessoal. Tá, mas tá bonita demais a nossa praia, né? Graças a Deus. É, é isso aí. Vamos lá, pessoal. Eu, pessoal, tava falando nos outros conteúdos, nesse também. Vocês também notaram, né, pessoal? O ano passado, a nossa água aqui de São José da Coroa Grande, ela não tava limpinha desse jeito que está agora não, viu, pessoal? Eu tô abismado, né? Tô encantado aí com as águas aqui da praia de São José da Coroa Grande, né? É, eu acho que por conta que o ano passado o inverno foi bem rigoroso e esse ano foi até tranquilo o inverno aí, né? E aí tá desse jeito, pessoal. Tá simplesmente fantástico, né? Então não deixe de colocar São José da Coroa Grande aí em seus roteiros de viagens, né? É, é isso aí. Vamos que vamos, meu povo. Olha só. Tá parecendo um dia de domingo, né? Olha aí. Que bacana. Então vamos seguindo aí. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho na água com o Davizinho. É, vamos aproveitar um pouquinho também, né, pessoal? É isso aí. Bora lá. Olha como é que está movimentado a nossa praia hoje. Tá bacana. Tô passando ali, aqui próximo aqui, ó, o quiosque girassol do nosso grande amigo Juscelio, né? Quiosque esse aí que a gente sempre tá, é, tá usando a internet dele aí, dele aí pra gente fazer aquela live, né? Qualquer hora dessa nós vamos fazer outra live aí, pessoal. Ele tem uma internet boa aí. E aí daqui a gente consegue fazer umas lives aí. Tá aqui, ó. Quiosque girassol, pessoal. A gente recomenda, viu? Atendimento é top, comida boa, precinho, precinho bacana. Olha aí. É o quiosque amarelinho aqui, ó. Quiosque girassol. Vamos seguindo aí. Tem mais uns amigos aí pra gente apresentar pra vocês, né? Tem o quiosque... Eita que a água tá invadindo. Tem o quiosque verde mar também. Nosso amigo, nosso amigo Biteca. Também, é bem bacana também. Local bacana pra ficar. Pessoal, lembrando que todos esses lugares aí que a gente fala pra vocês, que a gente dá informação pra vocês aí, né? São todos locais aí que a gente já conhece, pessoal. Então a gente pode ter a... Como que se diz, né? A gente tem a autoridade de falar, né? E a gente já conhece o local, então vocês não vão se decepcionar. Pode vir aí que vocês vão gostar, viu? Olha só. E aí a maré tá meio alta, né? E a gente tem que andar bem próximo ao guarda-sol aqui. Olha só. Olha ali. É isso aqui, pessoal. Olha lá. O bar verde mar aí do nosso amigo Biteca. Olha aí. Top, top, top. Pessoal, eu comi um peixe aqui. Um peixe ao coco. Que delícia. Que delícia. Pessoal, pode olhar aí na nossa página aí. Na nossa página aí que tem um conteúdo que nós fizemos daqui e comendo aquele peixe ao coco aí. Beleza? Então a gente recomenda aí também. Vamos seguindo aí. Vamos seguindo. Olha só, pessoal. Deixa eu girar a nossa câmera. Apesar que nesse momento, hoje o céu está parcialmente. Parcialmente nublado, né? Nesse momento estamos sem o sol. Olha aí. Sem o sol. E olha só como é que essa água tá bonita. Né? Hoje o tempo tá parcialmente nublado, pessoal. Não tá aquele solzão, né? Aquele, por exemplo, o sol que deu ontem. Ontem tá um solzão quente aí que... Vou falar pra você, viu? Tava de torrar o coco. Pessoal, então, mais um local que a gente indica pra vocês aqui também. O bar do 4 kg aqui do nosso grande amigo Ivanildo, da nossa amiga Doca. Também um local bem bacana, bem gostoso de ficar. Beleza? Então a gente vai passando aí os locais aí pra vocês, né? Que quiserem passar um dia legal aqui na Praia de São José da Coroa Grande. Esse é mais um dos locais aí que a gente indica pra vocês. Beleza? Vamos seguindo aí. Lá na frente tem o nosso amigo Nildo. Lá no... Que é no bar Brilho do Sol. Eita! É... O Nildo que é um dos primeiros aí, um dos primeiros amigos aí que a gente fez. Estão aqui. Fala aí com o povo. Fala aí. Oi? Não, por... Hoje eu... Eu tô aqui caminhando com o meu vô... E que é a Luísa. É... E que mais? Cara, parece que você tá desaprendendo. Vai, fala aí. Fala com seus seguidores aí. Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Se inscreve no canal. Valeu, meu povo. Dá um like. O pessoal tá perguntando dos docinhos aí. Você parou de vender doce aqui? Não. Hã? Mas a minha mãe não fez ainda. Ah, tem que esperar ela fazer? Por isso eu ainda não tô vendendo. Ah, então tá bom. Ela tem que fazer. Então manda um abraço pro pessoal aí. Beleza? Um abraço, pessoal. Beleza. Tá bom, tá aqui. Dá o microfone. Ah, esse Davi é o figuro. E ele fica mexendo no microfone, pessoal. Ele é, ele é, esse é peça demais. E hoje ele tá com a amiguinha dele. Ele adora essa amiguinha dele. É, é nossa vizinha lá. Aí a gente menos espera. Dá vizinho, já tá lá na casa, na casa da vizinha lá. Dando trabalho. Esse dá trabalho, viu, pessoal. Esse é figura. Olha aí. Que top, né? Olha só. Eita. Estamos passando de frente aqui o nosso amigo Carlos SMY. É. Carlos aqui, gente boa demais. Vamos lá, pessoal. Bora lá. Olha só como é que está movimentado essa parte aqui da praia, né? Essa aqui é a parte central da praia de São José da Coroa Grande. Hoje nós não vamos lá na outra parte, lá próximo ao Casamar, não. Viu, pessoal? Vamos lá. Pessoal, e ainda estou gravando com o nosso aparelho na mão aqui, né? Eu já, o pessoal que acompanha todos os nossos conteúdos aí, é o meu estabilizador de imagem, nosso aparelho estabilizador de imagem, que facilita pra gente estar filmando aqui pra vocês, gravando, né? Que a imagem fica bem paradinha. Deu problema, mandamos pra assistência e até agora faz mais de 10 dias. O pessoal disse que era 5 dias últimos, já resolvia, já mandava pra gente, né? Eita, mercado livre, ajuda nós, né? Bora resolver o problema aí do nosso estabilizador de imagem, pra o nosso conteúdo ficar melhor, as imagens ficarem melhores, né? Porque eu vou falar pra vocês, viu, pessoal? Pensa que cansa aí o braço aqui, né? Você tem que segurar firme o celular, não ficar mexendo muito, né? Pra imagem não ficar corrida, não ficar tremida. Então, esse estabilizador de imagem facilita demais o nosso trabalho. Então, pessoal, aqui nós estamos passando bem de frente aqui ao Bar Brilho do Sol do nosso amigo Nildo, tá? Então a gente recomenda também, é fácil, 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 em direção ao prédio aí. Você vai dar de frente aqui com o Bar Brilho do Sol do nosso amigo Nildo, que a gente recomenda pra vocês também, beleza? Pessoa simplesmente maravilhosa, tem um caldinho delicioso, né? Uma comidinha boa e com pressinho bom. Então a gente recomenda também o Bar Brilho do Sol aqui do nosso amigo Nildo. Deixa eu girar e mostrar pra vocês, olha só. Vamos girar a nossa câmera pra mostrar o tanto que a gente já caminhou, né? Então, já estamos passando aí a maior estrutura de guarda-sol, né? Mais aqui na frente tem a estrutura aqui do castelinho, né? E mais pra frente do Bobó também. E aí, aí tem um trecho bom aí, tranquilo, né? Até você chegar na outra parte, né? Que é ir do incentivo ao bairro Casamar, a praia do Casamar, né? E que começa outras estruturas de guarda-sol bem bacana também, pessoal. Mas hoje nós não vamos lá, beleza? Hoje nós vamos até ali na frente e já vamos encerrar o conteúdo de hoje. Oi, oi, fala. Como é, fala? Tchau, papai, sei, tá aqui. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, senão. Boa noite, Terra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. 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 Vamos lá.